E aí, menino, como é mesmo aquela cantiga que cê tá cantando outro dia? Você conhece a história do João, Pá nas veredas do grande sertão, Vaqueiro, cavalo e gado, Derrubado a vaqueja, dou a partação. Derrubado a vaqueja, dou a partação. Bonito isso, viu? É, Valfredo, como o trabalho rendeu essas três semanas que você está aqui? É preciso gostar do que se faz, meu amigo. Quando se faz as coisas com gosto, elas funcionam. Você nasceu onde? Valfredo, nasci num lugarejo sem nome, perto da fazenda das Araras. Ah, ah. E seus pais? Minha mãe era viúva, criou sete filhos sozinha, sem a ajuda de ninguém. Trabalhando duro na roça com o filho pendurado no lombo. Tinha sangue de índia, minha mãe se chamava Jacira. Jacira. Quando eu completei 16 anos, a minha mãe saiu pra comprar farinha numa venda da localidade. Me deu um beijo, me olhou com aquele seu olhar de músico. Andou três passos, parou e olhou pra mim. Ela levava com ela uma trouxa de roupa nas costas. Quando ela se virou novamente e tomou o rumo da estrada de Encantado, eu sabia. Eu sabia que nunca viria de novo. E nunca mais teve notícia dela? Nunca mais. Dizem que ela se refugiou nas montanhas e passou a viver como... Como seus antepassados. Foi viver como índia? É, é o que dizem. É o que dizem. Minha mãe sempre nos contava uma história. Quer dizer, dizia que nosso antepassado foi chefe de guerra dos taboio. Tendo morrido na forca depois de ter sido aprisionado pelos fazendeiros. O pai também contava essa história. É uma lenda que os meus antepassados contavam. Mas me diga uma coisa, Valfrido. Você era o filho mais velho? Não, senhor. Eu sou o caçula da família. Quando seu pai morreu, você era pequeno? Não, Armando. Na verdade, eu não sou filho do marido da minha mãe. Então sua mãe casou novamente? Não. Sabe como é que é, né? Apareceu lá naquele lugarejo, um desses escateiros ambulantes, que ficou por lá há algum tempo, ué. Concertando mobílias e botando asas em latas, transformando elas em vasilhas. E a minha mãe acabou se me rabichando por esse homem. E o resultado veio nove meses depois, e pra encurtar a conversa, o resultado está aqui agora trabalhando pra vocês. E o tal homem, o seu pai? Eu só vi ele umas três vezes, de passagem pelo lugar. Que é um caramujo. Pois queiram aceitar este presente. Não parece. Há de fazer foto pro senhor. O próprio, sim, senhor. Como é que o senhor sabe disso? É. Ele esteve aqui por essas bandas uma vez. Até pousou aqui uma noite. Ó. Isso aqui é presente dele. Ele deu para o meu avô. Mas o que foi feito dele? Fiquei sabendo que ele morreu lá em... Crucilândia. Estava fraco... Os pulmões. Fumava muito. Você deve ter sofrido muito. Nem liguei. Pra mim, tanto faz. Ele era um bom homem. Era. Mundo pequeno, hein, pai? É. Menor que este mundo. Só a vida que se leva nele. Era. Mundo pequeno. Mundo pequeno. Era. Mundo pequeno. Era. Mundo pequeno. Era. A CIDADE NO BRASIL